A CIDADE NO BRASIL Presidente do Sistema Fê Comércio, paranista, deve estar fechando o ano, mais um ano, na segunda divisão. Brinquei com o pessoal na hora que eu cheguei e falei, o Paraná vai subir por antiguidade. Não, mas o ano que vem a gente sobe, né? Esperança última que mora. Recipiano natural de Carazinho, no Rio Grande do Sul, e paranaense de coração. No Paraná estudou e trabalhou e formou a família. Ele é formado em Economia pela PUC do Paraná e em Ciências Contábeis pela Universidade Federal do Paraná. Além de presidente da Fê Comércio, é vice-presidente da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Atualmente, o Sistema Fê Comércio coordena a atuação das seguintes câmaras setoriais. Comércio de medicamentos e produtos, farmacêuticos, automotiva, materiais de construção, Câmara de Comércio Exterior e Serviços Terceirizados. Obrigado por você ter aceito o convite para vir aqui a essa hora, conversar sobre um assunto sério, né? Ah, mas faz parte das regras do jogo, né? Bom, eu queria que você dissesse aqui para os nossos telespectadores, uma geral aí, do que é o Fê Comércio, afinal de contas. A Federação do Comércio, na verdade, é uma entidade sindical. Nós fazemos os serviços para o comércio, serviços e turismo, representamos esses três segmentos no estado do Paraná e fazemos parte da Confederação Nacional do Comércio, que abrange o território nacional com 27 federações estaduais e 7 federações nacionais. Ou seja, as nacionais são aquelas que têm abrangência nacional, por exemplo, combustível, turismo, etc. Que aqui no estado tem os seus sindicatos que não estão ligados à nossa federação, mas estão ligados à Confederação Nacional do Comércio. Então, a estrutura toda tem, além do trabalho de defesa dos interesses dos três segmentos que nós citamos, também tem os seus braços de ensino, que é o SENAC, que faz a qualificação de mão de obras, e tem o lado social, que é o SESC, que faz a parte social dos nossos funcionários, dos próprios empresários também, na área de saúde, educação, esporte, lazer e cultura, que são, na verdade, os nossos serviços em benefício dos nossos colaboradores. A Federação do Paraná tem 64 anos, é isso? 67 anos vamos fazer esse ano. E temos 60 sindicatos, ou seja, no estado inteiro temos 60 representações nos diversos segmentos que compõem o sistema comercial de serviço e de turismo no estado do Paraná. No Brasil, esse sistema tem quantos anos? Nós temos desde 1945. Quer dizer, nós temos 980 sindicatos empresariais em todo o território brasileiro e representamos qualquer coisa na ordem de 28 milhões de empregos e 6,5 milhões de empresas. E aqui no Paraná, 514 mil empresas, 1 milhão e 800 mil empregos e somos representantes de 63% do PIB do estado do Paraná. E a nível nacional, 57% do PIB. Esse sistema, o SESC-SENAC, ele é um sistema que, além da representação sindical, ele também qualifica? Eles são, na verdade, um braço da Confederação e das Federações. Quer dizer, a nível nacional, nós temos um departamento nacional do SESC, um departamento nacional do SESC, e nos estados nós temos a unidade do SESC e a unidade do SESC, que são administradas pelas Federações. Ou seja, o comando do SESC e do SESC, que são das Federações Estaduais e são independentes. Ou seja, nós temos uma política nacional, mas somos responsáveis pelos atos do Paraná, do SESC e do SESC, como os outros estados também têm a sua independência. Nós explicamos o que fazemos, fazemos uma proposta orçamentária, isso é levado ao nacional e depois nós seguimos esse caminho e somos investigados por isso, por vários caminhos. Aqui no Paraná, independente das outras, nós temos uma auditoria interna, nós temos uma auditoria externa contratada por esse presidente, nós temos o Conselho Estadual, nós temos o Conselho Nacional, o Conselho Fiscal englobando da onde nós somos minoritários, que são três de governo e dois nossos, e daí temos a CGU e a TCU. Ou seja, nós temos sete meios de controle sobre o SESC e o SENAC em todo o território nacional. Ou seja, menos dois, que é o caso do Paraná, que não sei qual é o estado que tem o mesmo critério que nós temos aqui. Agora, são atuações que fazem a qualificação, por exemplo, do SENAC. Neste ano, aqui no Paraná, nós fizemos em torno de 135 mil matrículas, sendo 41 mil delas gratuitas. 23 mil dos nossos recursos, ou seja, recursos dos empresários desses três segmentos, e 18 mil do Pronatec, que são acordos com o governo federal, que esse recurso é do governo federal, em parceria com o governo do estado, com as quatro secretarias, que é a Secretaria de Educação e Cultura, a Secretaria de Trabalho, lá do Romanelli, a Secretaria de Assistência, que é da Fernanda Richa, e da Secretaria de Turismo, que hoje está com o Via Piana, lá junto com a Cultura. Então, junto com esses ministérios federais, mais as secretarias estaduais, e o SENAC faz a qualificação em todo o território do Paraná. Desde motorista de táxi até chefe de cozinha, e atendemos também a área militar, com soldado cidadão, tanto no Exército como na Aeronáutica. Atendemos parte da Marinha também, fazendo a qualificação desses soldados, que durante o período em que ele faz o seu trabalho no Exército, depois de um certo período, ele passa a ter um trabalho, um emprego, e a hora que ele der baixa do Exército, ele já tem uma mão de obra, ele tem uma qualificação para fazer a sua vida empresarial ou em vida em trabalho como queira. Esse trabalho, no final, ele resulta numa titulação, num certificado. Nós certificamos, quer dizer, ele tem, dos diversos cursos, o SENAC tem 587 cursos diferentes nesses segmentos, quer dizer, e se uma empresa precisar de um diferente desses que nós temos, ele vai nos chamar, nós vamos lá, fazemos uma avaliação do que ele precisa e preparamos um curso para ele, da forma com que ele precisa, ou seja, desde que ele esteja dentro desses três segmentos que nós citamos aqui, que é o caso do comércio, da área de serviço e da área de turismo, que são os segmentos que nós representamos. Então, todos os cursos necessários para a mão de obra desses segmentos são tratados pelo SENAC. São cursos de 20, 30, 50, 90, 120, 200, 400, 1.200, 1.800 horas. São cursos técnicos, por exemplo, de enfermagem, de comércio, de radiologia, quer dizer, tudo aquilo que estiver dentro desses segmentos que nós representamos. Porque hospital é serviço, quer dizer, turismo é serviço, então, guia de turismo, toda essa área que envolve, são mais de 35 cursos de turismo, quer dizer, nós atendemos os hotéis, nós atendemos bares, restaurantes, quer dizer, toda a questão gastronômica. Nós temos aqui no Paraná, hoje, nós tínhamos uma escola de gastronomia, que é o SENAC, aqui, da André de Barros. Hoje, nós já temos no litoral, em Caio Bá, uma escola que é a mais moderna do país. Nós temos em Maringá e nós temos em Foz do Iguaçu, ou seja, cidades que têm um volume de turismo e aqui no Paraná, no litoral, para ajudar o nosso litoral aí a levantar um pouco o turismo. Fizemos investimentos maciços para ajudar aí a nossa área de turismo no litoral. Pois é, em todo município que a gente vai, tem lá essa representação, essa capilaridade toda, como é que ela se estabelece organicamente? Como é que é essa representação? Veja bem, nós temos unidades fixas. Nós, quando eu assumia, há oito anos atrás, a Federação, o SESC tinha 26 unidades espalhadas no Estado e o SENAC tinha 16. Hoje, nós temos 36 unidades do SENAC no Estado e temos 37 do SESC e temos 26 unidades em construção. Ou seja, 11 do SESC e 15 do SENAC, completando as duas unidades, chegando a 50 unidades no Estado do Paraná, num critério de atendimento do maior volume possível de regiões do Estado. Ou seja, interiorizando as ações da nossa federação, através do SESC e do SENAC, dos nossos sindicatos, para dar oportunidade a todos. Porque, mesmo que seja uma pequena cidade, quando a gente não pode ter uma unidade fixa, porque os custos são altos e a manutenção disso é permanente, a gente tem que ter cuidado com isso, nós temos as nossas carretas, que são as escolas volantes, na área do SENAC, que nós fazemos aí cursos de gestão, nós fazemos curso de cabeleireiro, nós fazemos curso de beleza e no SESC nós temos as carretas de odontologia, ou seja, aqueles que fazem o atendimento bucal nessas pequenas cidades, quer dizer, tudo gratuito para os empresários do comércio, de serviço e turismo, numa primeira oportunidade. E depois, naquele período, permanece lá, em parceria com a Prefeitura, atendendo a comunidade local. Temos ainda carretas de biblioteca, ou seja, temos três caminhonetes que levam 3 mil livros. Em acordo com a Prefeitura, nós vamos lá, a Prefeitura nos cede o espaço, nos cede uma tomada de luz, como nós chamamos, nos dá segurança e nós ficamos lá 90, 120 dias com as carretas de gestão e de odontologia. E as de biblioteca fazem mais rapidamente isso. Faz-se primeiro, de manhã, das 8 às 5 da tarde, às escolas, convenhado, os alunos saem por momentos de cada série e escolhem os seus livros e retiram. No fim da tarde, às 5 horas, ela vai para a Praça Central e empresta livro para a população de um modo geral. Faz o seu trabalho às 6 ou 8 dias, segue para a cidade seguinte e depois de 20 ou 30 dias, ela faz no circuito e volta para recolher os livros emprestados. E por incrível que pareça, aqui na capital, as nossas 37 unidades espalhadas nas grandes cidades, nós temos a perda de 1,5%. E nessas carretas, no interior, nós temos 0% de perda. Ou seja, a população mais carente, mais necessitada, tem mais respeito, controla mais o seu ímpeto e responde melhor a resposta por isso tudo. Então, e agora vem chegando aí, no meio de janeiro, fevereiro, uma carreta de saúde da mulher. Ou seja, nós vamos fazer 12 exames de saúde para a mulher. No próximo bloco, vou ter que chamar um intervalo e vamos falar desse assunto. Eu volto daqui a pouquinho com Darcy Piana, hoje no Jogo do Poder. Voltamos aos estudos da rede CNT para a sequência do bate-papo com Darcy Piana, hoje no Jogo do Poder. Antes da gente avançar nesse assunto da mulher aí que você falou, eu queria saber o seguinte, se um prefeito do interior quiser ter lá o trabalho que a entidade oferece, qual é o caminho que ele tem que percorrer? O primeiro é fazer um pedido oficial, porque nós temos uma programação que essas carretas rodam o estado, porque não dá para voltar e sair de um estado, digamos assim, do sul do Paraná para o norte do Paraná para atender. Nós fazemos um circuito que seja sequencial, até porque há um custo elevado no transporte dessas carretas. Então, nós temos, como são mais do que uma para cada segmento desses, a gente tem isso bem colocado e ela só atende em municípios que são menores. Ou seja, os grandes municípios, nós temos hoje unidades fixas. E esses municípios com unidades fixas, ele atende seis ou oito municípios ao seu redor pela sua estrutura da sua cidade. E os menores que estão nessas intermediações entre uma cidade grande e outra, nós fazemos isso com as nossas carretas que permitem mobilidade. Então, o prefeito normalmente ele vai a uma cidade ou a nossa turma mesmo, que nós visitamos as prefeituras independente da carreta, independente da unidade fixa, a nossa turma se desloca, os nossos assessores vão aos municípios acertar detalhes para fazer eventos que atendem a população de um modo geral. Qual é o tamanho dessa turma aí? Eu estou olhando aqui e olhando o tamanho desse turma. Nós temos no SESC hoje 1.713 funcionários. Além disso, nós temos em torno de 300 consultores, ou seja, pessoas que são aqueles que fazem a área de educação. E no SENAC nós temos 714 funcionários fixos e 930 consultores, ou seja, os que dão aulas, que fazem esses cursos, dessas diversas atividades que nós fazemos. Então, somos um batalhão de 3.500 funcionários e colaboradores que fazem parte desse processo. É um mundo relativamente grande porque você imagina que nós fazemos hoje em 215 municípios do estado, nós estamos fazendo qualificação do Pronatec. Inclusive, na sexta-feira, nós tivemos aqui em Curitiba, em parceria com o SENAI, a entrega de 2.000 certificados de complemento de curso do Pronatec entre o SENAI da indústria e o SENAC do Paraná. Então, nós temos em 215 municípios do estado instrutores dando aula para essa gente em diversos cursos, são em torno de 35 cursos especificamente para o Pronatec. Esse evento contou, inclusive, com a participação da ministra Gleice Hoffman. Isso, nós tivemos lá. São mil formandos pelo SENAI e mil pelo SENAC. Pelo SENAC. Já fizemos uma parceria para que não tivesse que vir aí duas vezes para atender um e atender o outro. E não foi mais porque não tem espaço aqui em Curitiba onde a gente pudesse dar uma refeição porque essas pessoas vieram do litoral de Moretos, Antonina, Paranaguá, veio de Ponta Grossa, de Castro, Iratix, ou seja, abrangência de um curso de cada disso tudo para dar uma abrangência nisso tudo. Agora, o volume nosso do Estado este ano de Pronatec é 18 mil. A indústria tem outro tanto, sei lá. Como é que é essa parceria do Pronatec com o governo federal? Como é que a entidade entrou nisso? Como é que está juridicamente estabelecido? Em 2011, o então ministro Haddad precisa, e o país precisa, na verdade, a qualificação da mão de obra. Com todo o esforço que o Sistema S tem feito, com toda a estrutura que nós temos no Brasil inteiro, mas o país cresceu muito, ou seja, o crescimento foi homogêneo no país inteiro. Então, a mão de obra, a qualificação é um problema sério nesse país. Então, como é que vai fazer isso para fazer com que isso fosse aplicado imediato? o caminho certo era o que aconteceu, o Sistema S que já está preparado, já tem estrutura, já sabe, já tem os cursos, tudo. Então, o que o governo fez? Liberou recursos, estabeleceu-se um critério de aula mínima de 160 horas, quer dizer, um curso já com relativa aproveitamento para os diversos cursos, daí ele pode escolher entre esse de 160 ou uma técnico de 1.800 horas. Então, o governo nos paga para fazer esse serviço para ele e com algumas regras que são passadas por esses ministérios, levadas aos estados para as secretarias correspondentes que é a Secretaria de Educação, que é do nosso vice-governador Flávio Arnes, a do Roma Anérica do Trabalho, a de Assistência Social da Fernanda Richa e a de Turismo que agora está envolvida com o nosso secretário Viapiana da área. de Cultura que foi juntado às duas secretarias aí numa atitude do governo recentemente. Então, essas pessoas são os que fazem as matrículas e nós fazemos os cursos. Ou seja, há um critério adotado por isso que está aí nas nossas terminais e as pessoas se escrevem e a gente, quando é mais do que o volume que nós podemos atender, a gente faz uma seleção dentro do tamanho que a gente pode atender. É uma parceria do governo federal com o governo estadual envolvendo a entidade, o sistema S e as prefeituras. As prefeituras são, na verdade, onde os problemas existem. Os beneficiários. Então, lá na prefeitura tem aquela secretaria de trabalho local que é onde vem as pessoas que não têm o trabalho e se inscreve de lá e isso é transferido para nós e é anotado isso e daí vai para o ministério que é ligado imediato. Quer dizer, lá vai o nome, CPF e tal, coisa séria. Não tem nenhum desvio de função nisso tudo porque ele é interligado e nós prestamos conta disso e temos a auditoria do Tribunal de Contas em cima desse processo. É uma iniciativa inovadora essa porque o governo federal busca essa parceria. deve fazer só de Pronatec 2,5 milhões de qualificações e o próximo ano 2014 que é o ano da Copa ele deve chegar a 3,5 milhões de qualificações. Quer dizer, só o Paraná o ano que vem só o Senac terá 25 mil matrículas gratuitas pelo Pronatec. Isso entre cursos de 160 horas que é o mínimo até 1.800 horas. Ou seja, alguns chefes de cozinha já vêm fazendo isso de 2012, 2013 e deve terminar agora em 2014 para atender hotelaria, gastronomia, restaurante, área de turismo, de guia de turismo. Quer dizer, todo esse pessoal envolvido nesse segmento da Copa do Mundo está sendo... Eu recebi aqui domingo passado o Romã que é secretário do Esporte e Turismo agora e ele inclusive me fez lembrar aqui algo que a gente esquece com a facilidade danada. O Brasil vai ter teve a Copa das Confederações, tem Copa do Mundo, Olimpíada e depois a Paralimpíada. Isso. Tem uns cinco eventos pela frente e até 2016 há um trabalho dirigido para isso? Ah, sim. Veja bem, só aqui no Paraná e eu gostaria de falar sempre pelo Paraná porque é o nosso estado, o estado que nós somos responsáveis, nós fazemos aqui 25 mil qualificações independente do Pronatec só na área de turismo em Foz do Iguaçu, Curitiba e Paranaguá que são as três cidades que estão envolvidas diretamente com a Copa. Curitiba por ser aonde nós vamos ter os jogos, Foz do Iguaçu por ser a cidade, de segunda cidade de recebimento de turismo estrangeiro e Paranaguá por causa da descida dos navios e ser o nosso litoral do estado. Então essas três cidades receberão, ou seja, já começaram a receber em 2011, no final, 2012, este ano e no ano que vem nós chegaremos a 24, 25 mil qualificações só na área de segmento de hotelaria, gastronomia, quer dizer, tudo aquilo que estiver envolvido com atendimento de turismo. Isso começa começa com línguas, começa com a área de recepção de hotel, garçom, cozinha, guias de turismo, quer dizer, todo um processo que envolve são, digamos, uma enorme quantidade de cursos para atender esse pessoal, desde motorista de taco, ou seja, para que ele tenha pelo menos o conhecimento de três línguas, que ele possa ter um pequeno diálogo, ele está sendo preparado para isso. Quer dizer, isso cabe ao Senac fazer porque é o nosso segmento. Quer dizer, a indústria tem a parte dela, a agricultura tem a parte dela, quer dizer, e nós temos esses três segmentos. Independentemente do Pronatec. Agora, qual é a perspectiva do Pronatec? É uma notícia boa essa. Isso tende a crescer? Como é que está essa experiência com esse relacionamento? do governo é até 2014. Quer dizer, nós estamos falando de 7,5 milhões que a Dilma liberou recursos para isso, pautado por ano. Então, o ano que vem é o maior volume deles, que chega a 3,7 milhões de pessoas. Quanto chega no Paraná disso? Chega para Procenac que chegam 25 mil. E procenac deve chegar talvez um volume próximo a isso, porque é mais ou menos um volume parecido. Embora a indústria tenha situações diferentes do comércio. Isso para o Paraná é razoável? Eu diria que ele vai atender às necessidades, pelo menos as básicas do Paraná. Porque o Paraná vem crescendo muito, agora nós estamos fazendo um serviço muito grande. Tanto é que além daquilo que nós fazemos do Pronatec, nós temos o nosso programa Senac de gratuidade, que é este que vai atingir em torno de 25 mil matrículas no ano que vem, ou seja, recursos nossos, recursos do sistema da federação, do SESC, do Senac que estão envolvidos nisso. Então, nós vamos chegar a 50 mil matrículas gratuitas no Paraná no ano que vem. Ou seja, preparando uma quantidade enorme de mão de obra com uma qualidade extraordinária. Quer dizer, eu seria capaz de dizer para você que eu não conheço ninguém que tenha feito um curso no Senac que não esteja empregado. Só se ele se desviou por questão de droga, por questão de saúde, mas se ele fez um curso no Senac, ele está empregado e com uma boa qualificação. Nós vamos ter que deixar as mulheres para o próximo bloco. Eu vou ter que chamar mais um intervalo e volto em seguida na sequência do Jogo do Poder com o Darcy Piano. Voltamos aos estudos da rede de CNT para a sequência do Jogo do Poder com o Darcy Piano hoje aqui. Bom, eu vou ter que falar já do assunto das mulheres que você já queria falar no outro bloco. Eu não deixei, nós enveredamos por outro caminho. mas esse assunto aqui da Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios e como é que é isso? Olha, isso foi na verdade uma das coisas mais certas que aconteceram na minha gestão. Nós temos 60 sindicatos e temos duas mulheres presidentes de sindicatos. E eu achava isso muito pouco por um Estado que por uma pesquisa feita pela Federação, 37,8% das empresas dos nossos três segmentos são administrados e geridos por mulheres. Então o caminho que eu tive foi de colocar essas mulheres através de uma Câmara de Gestão voltada para o atendimento de gestão dessas mulheres. E fomos felizes porque em Apucarana, por exemplo, eu ainda brinco que em Apucarana os homens devem estar todos produzindo boné porque tem 61% das empresas de Apucarana são comandadas por mulheres. Então lá nós implantamos a primeira Câmara, a segunda em Foz do Iguaçu e hoje temos 20 e terça-feira nós implantaremos a de Arapongas a vigésima primeira. Tem 6.700 empresas de mulheres envolvidas nesse programa e essas mulheres são obstinadas. Quando elas querem elas vão à luta, tem feito um trabalho extraordinário no Estado inteiro, envolvimento em gestão, palestras, cursos junto com o SENAC, junto com o SEBRAE em parcerias que a gente tem e fazem um extraordinário trabalho também na área social. Ou seja, se envolveram junto com o SESC, se envolveram junto com o SENAC e fazem as suas feiras, elas fazem atendimento a essas pessoas carentes. Nós temos um trabalho espetacular em cima dessas mulheres. Inclusive, no nosso Dia Internacional da Mulher, nós tivemos aí na última 1.600 mulheres do Estado inteiro, que é o limite da capacidade que a gente encontrou de espaço, para fazer um agradecimento a elas por esse esforço que é feito em conjunto no Estado todo. É um espetáculo diferente, mas gratificante pelo esforço que elas têm feito. Essas câmaras, elas têm a mesma estrutura? Elas recebem estrutura da federação. Elas têm um segmento, têm normas, têm regras, têm uma eleição, digamos assim, controlada, não é uma coisa aberta, livre, não. Elas têm regras. A especificação delas, na verdade, é para que elas façam o trabalho de gestão, ou seja, voltada para isso. Tudo aquilo que for adicional a isso é por vontade própria, é por capacidade das mulheres. Eu citaria um exemplo a presidente da Câmara de Castro. Todas são espetaculares, mas vou citar essa como exemplo que está aqui perto. Ela reuniu há pouco tempo no melhor clube da cidade, ela fez uma festa da onde ela fez um desfile de moda, ou seja, isso promove a comercialização da cidade de um modo geral, dos comerciantes, e conseguiram reunir 1.200 pessoas. E eu ainda brincando com a nossa gerente que cuida dessa área aí, com a Elisabeth, brincando com ela, quanto vai me custar essa brincadeira aqui? Ela deu risada e no dia seguinte veio que sobrou recursos e que elas estavam doando isso para uma instituição de caridade. Então, elas fazem um esforço extraordinário receber uma parcela de cada uma das empresas para participar desse processo, dando a elas a liberdade de colocar quatro ou seis desfilantes naquele dia. Foi feito um jantar, cobraram o jantar e assim mesmo colocaram lá 1.280 pessoas que era a capacidade do clube lá em Castro. Então, isso acontece em Londrina, Maringá, Campo Morão, Capanema, todas as cidades que nós temos em Câmara. Tem uma pergunta aqui do Paulo Naviak no Twitter. Ele pergunta quanto foi o investimento da Fecomércio, Sesc e Senac no Paraná nesses últimos anos? Tem isso na cabeça? Eu não teria isso como um número exato, mas o senhor imagina que nós construímos 20 unidades do Senac, 11 do Sesc, temos 26 em construção, mais a reforma de todas as unidades do Sesc, de todas as unidades do Senac, reequipamento de todo esse processo todo. Eu não tenho ideia exatamente disso, mas eu acho que nós chegaríamos aí próximo a 800, 900 milhões de reais de investimento no Estado como um todo. A Isabela Ferreira, nossa ex-produtora, está perguntando como está Curitiba na oferta de mão de obra e qualificação de serviço em relação aos demais capitais? Olha, Curitiba tem, na verdade, um volume extraordinário de empregados no comércio. Nós temos aqui qualquer coisa na ordem de 78 mil empresas de comércio e serviço, nós temos um volume extraordinário de quase 300 mil empregos na área do comércio, mas é o maior volume também que o Senac faz de qualificação de mão de obra. Em relação às outras cidades do Brasil, nós estamos na frente. Pois é, essa outra pergunta que ela fez, Curitiba, está destacada. Está destacada. Até porque nós temos a cidade que mais compra, ou seja, a cidade de Curitiba é a mais endividada das capitais brasileiras. E há uma explicação para isso. Nós temos o maior salário mínimo do Estado, então nós temos um volume comercial extraordinariamente, tanto é que aqui no Estado do Paraná a Federação representa 63% do PIB do Estado, encontra 57% da média brasileira. Então, o volume aqui é extraordinário. O comércio de Curitiba é muito forte. Pois é, vou te fazer uma pergunta aqui que a Bela também entrou aqui, bem lembrado. Qual a posição da entidade em relação ao 20 de novembro, que é o dia que seria da consciência negra? Olha, nós temos preocupações com todos os problemas de todo mundo. Nós temos um respeito muito grande por aqueles que ajudaram esse país, nós temos um respeito muito grande por todos. Agora, não podemos pensar apenas em uma raça ou em uma cor, nós temos que pensar em todos. Então, eu acho que ter um dia de comemoração, ter um dia de respeito a esse trabalho que foi feito é merecedor. Agora, mais um feriado num processo desse, como ficariam as outras entidades, outras raças que nos ajudaram, que trabalharam, no caso, aqui no Paraná, os poloneses, ucraínos, alemães, italianos, japoneses, russos. Nós temos aqui um grande número de pessoas que vieram para o Paraná e nos atenderam. Então, eu acho que ter que ter o dia teria que ter. Nós não somos contra isso, pelo contrário, ajudamos, nós temos o nosso área cultural, nós contratamos, nós ajudamos, no caso de Maringá, por exemplo, no dia da consciência negra, nós participamos das atividades que estão lá. Agora, temos que seguir um processo. Curitiba tem hoje um envolvimento de 376 milhões dia. como esses empresários pagariam as suas contas se eles tivessem menos esse dinheiro no caixa? Como pagaria o salário dessas pessoas que trabalham? Como nós ficaríamos em relação aos nossos compromissos de mais um dia fechado? Então, eu acho que ter esse dia, ter um respeito a isso, fazer com que o município, o Estado, as entidades ajudem a fazer o respeito a essas pessoas, eu acho que isso é merecedor e nós somos daqueles favoráveis a essa data. agora, feriado, nós teríamos que ter um feriado do dia do índio, afinal de contas, o índio foi, essa terra era deles. Quer dizer, e nós temos o dia do índio, mas não é feriado. Então, eu acho que essas coisas têm que ter um pouco de bom senso, um pouco de equilíbrio, de ter uma data específica onde a gente possa comemorar, como é comemorado outras datas especiais. Quer dizer, nós temos a quantidade do dia da raça, no dia 4 de setembro, eu me lembro que eu fui daqueles que marchou no dia 4, no dia cívico, em nome da raça, quer dizer, de todas as raças. Quer dizer, hoje até parece que isso ficou meio esquecido, já não se fala mais. Quer dizer, no meu tempo, os alunos de escolas particulares e públicas faziam os seus desfiles no dia 4 e os militares faziam no dia 7. Quer dizer, hoje não se faz mais no dia 4, não se fala mais nisso. Então, eu acho que o respeito deve existir, eu acho que eles ajudaram muito esse país, quer dizer, a gente tem que pensar em ter uma data que eles possam ter isso, que a gente possa lembrar dessa ajuda, dessa contribuição, mas o feriado em si, nós temos que nos lembrar daqueles que têm conta para pagar, como é que vai fazer para pagar isso se ele não tiver essa receita. E está dentro daquilo que é esperado. Estou aqui registrando a participação da Aricara, do André Sobânia e do Cristian, que pergunta, Sobânia, que pergunta o que você acha das greves dos hotéis e restaurantes? Olha, eu acho que o diálogo deve existir sempre. Eu acho estranho isso porque, por exemplo, não é a nossa área especificamente, mas veja bem, desde que eu assumi a federação, nós fazemos em torno de 150, 160 acordos sindicais em todo o estado do Paraná que passam pelos nossos sindicatos, passam pela federação. Quer dizer, nós nunca tivemos um problema até hoje. Nós não tivemos nenhum dissídio coletivo, ou seja, o diálogo sempre prevaleceu. Então, eu acho que o diálogo deve prevalecer e deve existir o bom senso. As pessoas que precisam têm que saber até quantas outras podem pagar, até quando isso pode ser competitivo ou não. porque não adianta, por exemplo, o nosso caso do salário mínimo regional. Se nós começarmos a distanciar o nosso salário dos outros estados, nós vamos perder competitividade, vamos deixar de vender. As pessoas vão em São Paulo, compram pela internet, vão comprar lá, que é mais barato. e o que o Estado ganha? Não recebe o imposto correspondente, nós vamos ter desemprego dentro do Estado. Então, a gente tem que ter esse equilíbrio e ter o bom senso nisso tudo. Nós temos que ter um bom salário, porque se não tiver um bom salário, nós vamos ter um bom emprego. Nós somos defensores de que, nós somos quem mais emprega nesse Estado, todo o nosso segmento, falando de 1 milhão e 750 mil, 1 milhão e 800 mil empregos, quer dizer, essa preocupação existe. Você já imaginou se qualquer elevação de encargos sociais ou qualquer crise que possa surgir para o nosso segmento demitir 100 mil pessoas é questão de dias. Quer dizer, e 100 mil a mais ou 100 mil a menos trabalhando, quanto isso representa no todo desse país? É não comprar da fábrica, não produção da fábrica, quer dizer, ele cria uma cadeia de crise total. Então nós temos que ter consciência disso. Então acho que deve existir o diálogo, deve existir o bom senso dos dois lados aí sentar na mesa e encontrar uma solução. Ok, vamos a mais um brevíssimo intervalo e eu volto em seguida para a sequência do bate-papo com Piana da Fê Comércio aqui no Jogo do Poder hoje. Voltamos aos estudos da rede CNT para a sequência do bate-papo com Darcy Piana hoje aqui no Jogo do Poder. Bom, eu queria saber o seguinte, você está falando no primeiro, no segundo bloco, no terceiro bloco e eu sou advogado, não é a minha praia a área criminal, mas eu falei, qual é o trabalho que vocês fazem na área do sistema penitenciário? Que aliás está muito em voga agora por conta do evento lá da Papuda. Mas, enfim, tem algum trabalho da entidade nessa área? Tem, nós fazemos um trabalho chamado Sesc Cidadão e o Senac que se inclui nesse processo também. Nós temos uma parceria com o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, com a desembargadora Joici Camargo, que chama-se Justiça no Bairro. Então, juntamos o Sesc Cidadão, Justiça no Bairro, isso foi feito aqui em Curitiba num determinado momento e depois ele começou a se expandir para o Estado inteiro. Quer dizer, hoje nós devemos estar fazendo isso em 22 ou 24 municípios diferentes em vários estados que são aglomerados municípios próximos e fazemos isso de sexta a domingo e atendemos em torno de 16, 18 mil pessoas e dentro desse programa nós temos o atendimento às presidiárias e a presidiários do sistema penitencial do Estado, de Londrina, de Maringá e talvez até de Foz do Iguaçu, da onde o Senac vai dar aula de qualificação de mão de obra e o Sesc assiste as famílias desses empresários, desses presidiários. Então, é um trabalho que só para vocês terem uma ideia, este ano nós devemos terminar em torno de 316 mil assistências. Ele recebe, nesses dias, ele recebe ajuda de carteira de identidade, carteira de NSS, carteira de trabalho, exame de saúde, exame de sangue, corte de cabelo, quer dizer, todo um aparato em parceria com diversas entidades que fazem exames de câncer de mama, quer dizer, tem um extraordinariamente grande, inclusive a faculdade Bom Jesus, aliás, a FAI, faz a ajuda na declaração do imposto de renda e às vezes nós incluímos nisso até a redução do IPTU. No caso de Foz do Iguaçu, por exemplo, nós chegamos a reduzir, fizemos um acordo com a prefeitura, com a doutora Joici, da onde houve um redutor pelo período dos três dias e que deu-se um prazo para pagamento. Nesse aspecto, a prefeitura de Foz do Iguaçu recebeu, nesses três dias, pelo caminho do nosso processo, mais de 3.600 acordos feitos e arrecadou mais de 3 milhões de IPTU atrasados, ou seja, e no último dia, por exemplo, ainda ficou uma fila de 800 pessoas, a desembargadora baixou uma norma permitindo que isso fosse feito na segunda-feira por falta de espaço que aconteceu dentro dos nossos espaços do SESC lá de Foz do Iguaçu. Então, é um trabalho extraordinário que termina no final do dia de domingo com casamento coletivo. E nós tivemos um caso aqui em Curitiba de 1.514 casamentos num único dia. Ou seja, nós vamos ultrapassar esse período todo aí com qualquer coisa em torno de 11 mil casamentos coletivos que tem um deles que me impressionou. Nós fizemos um casamento nesse dia que a desembargadora fez da onde casou o avô, o filho e o neto. Ou seja, regularizou um processo de quase 50 anos de irregularidades que existiam na família. Então, o presidiário entra nesse processo também. Ou seja, ele também está recebendo isso lá para ter oportunidade. É hora que ele sair de lá, ele já tem um trabalho, já tem um emprego para fazer. Eu não queria fechar o programa sem que você me dissesse aqui o que é esse Mesa Brasil. O Mesa Brasil é um acordo feito com o governo federal também na medida em que a época que o governo federal o presidente Lula de então lançou Fome Zero as nossas instituições para não ficar com o mesmo programa do governo criou um programa específico chamado Mesa Brasil. Então, todos os estados brasileiros exceção de São Paulo e Pernambuco que tem outro nome o restante do Brasil é o Mesa Brasil. Nós não colocamos dinheiro nisso, nós colocamos logística e recebemos doações de produtores rurais, de grandes empresas, de supermercados, de produtores de leite e redistribuímos para as entidades que estão cadastradas. Nós fazemos o cadastro, verificamos a quantidade de pessoas, fazemos exame de saúde todos os meses, mandamos as nossas nutricionistas acompanhar porque é comida crua e nós recebemos dulceasa, tomate, chuchu, abóbora, morango, tudo aquilo que for. Fazemos uma classificação disso e reentregamos isso para as entidades todos de oito em oito dias, ou seja, recebemos feijão, arroz, etc e tal e verificamos qual é o volume dessas pessoas e entregamos em oito em oito dias. Todas essas, hoje nós devemos ter em torno de 319 instituições no Estado, são nove cidades que recebem isso e este ano passado, vamos falar de 2012, nós entregamos 26,8 milhões de complementos de refeições, ou seja, mais de 360 mil pessoas foram atendidas nesse programa. E daí temos um segundo programa chamado Sopa e Pão, da onde a sopa é feita todos os dias na hora do almoço, 11h, 11h05, 11h10, sai para as instituições dessas cidades que estão envolvidas com isso, levando sopa com um nutricionista controlando isso e um pão especial que é para fazer a compensação da alimento líquido para o sólido. Então esse pão não é um pão comum convencionário e recebe aí uma série de ingredientes para compensar o consumo do produto líquido que isso vai para idosos, vai para algumas crianças que são instituições específicas que recebem isso. Qual é o critério para cadastramento dessas beneficiárias? Indicação da sociedade, ou seja, você pode indicar, o Enani pode indicar, a prefeitura faz indicação, o Tribunal de Justiça, quer dizer, a prefeitura, quer dizer, quem fizer a indicação, nós vamos verificar, claro, que não podemos atender todo mundo, porque se eu recebo, digamos assim, 100 toneladas de feijão de uma instituição, nós entregamos quanto consome de feijão por dia uma pessoa, digamos 100 gramas. Então, nós, são 30 pessoas naquela instituição, são 3 quilos por dia, vezes 8, nós levamos 24 quilos para evitar que seja desperdiçado, para evitar que tenha acontecendo algum problema que ele possa trocar isso com outro produto. Então, coisa séria, nós emitimos a nota de quem nos doa, emitimos uma nota para quem recebe, que isso tem que fechar num sistema contábil, porque nós não pagamos impostos por isso. então, mas tem um controle rigoroso de onde vem para onde vai, porque você doador pode saber, eu quero saber dos meus 5 quilos de farinha que eu te doei para onde é que ele foi, você vai saber que dia foi, onde foi, o número da nota fiscal, quem recebeu, porque nós temos que responder aos nossos doadores, porque nós recebemos, por exemplo, 20 toneladas de iogurte no dia, nós temos que dizer para onde vai, e não podemos dizer que esse iogurte caia no mercado para ser vendido, porque não pode competir e concorrer com aquilo que é o negócio deles, então, da mesma maneira o feijão, açúcar, arroz, chuchu, tomate, etc. O tomate, por exemplo, cenoura, para ser um exemplo mais prático, o produtor rural que vai recolher cenoura de cada 10, 3 não vende comercialmente, ela é fina, é bifurcada, tem uma parte que ficou fora da terra que tem outra cor, quer dizer, a tua esposa não compra, mas ele é bom para comer, ele não tem problema, não é comercializado, nós aproveitamos isso, nós levamos a embalagem, o produtor separa, porque ele tem que jogar fora aquilo, ele tem problema porque aquilo vai deteriorar, então aquilo ele não pode deixar na terra dali, então nós ajudamos, então nós ensinamos ele a embalar aquilo que ele vende para não desperdiçar, e ele entrega para nós aquilo que ele sobe, nós reclassificamos isso, embalamos, botamos em camas frias e entregamos todos os dias para essa gente. Foi um prazer grande te receber aqui, eu não quero encerrar o programa sem agradecer, a honrosa presença do Hernani Buchmann, que fez há tempo que eu não via, grande companheiro, grande amigo, e a todos vocês que estiveram comigo até agora, um grande abraço, muito obrigado, uma boa semana, vamos falando pelo www.jogodopoderparaná.com.br, e no próximo domingo eu estou de volta aqui para mais um Jogo do Poder. E no próximo domingo